O programa é um show de alegria, já vai começar, já vai começar Rock show vem com toda energia, para apresentar, para apresentar Um programa que tem diversão, tem que todos ter jurados para alegrar Já das crianças, a mamãe e o vovô, pra assistir agora o programa da família